Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Onde neste vídeo estarei regindo a Boruto e Himawari De Boruto, né? Destruição em Konoha do Max Eu estou muito curioso mesmo e com muito calor também Porque é verão, né? Felizmente, segunda começa o outono, no dia do meu aniversário Pelo menos uma coisa boa aconteceu na minha vida foi de que eu nasci no dia que acaba o verão Eu odeio o verão, odeio, 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 odeio o verão Não suporto, no verão não importa o que a gente faça, a gente sempre fica desconfortável, né? Agora no inverno dá aquele frio? Dá É ruim de levantar? É, mas a gente bota uma sopa? Tranquilo, agora é verão, enfim Mas eu estou muito curioso porque eu vi o que aconteceu no último capítulo de Boruto Só para deixar claro, eu não leio o mangá de Boruto, nem assisti o anime nem nada Mas assim como de tudo quanto muitos animes por aí, tipo o Boku no Hiro ou o Jujutsu Kaisen Que eu não li o mangá, mas eu estou sempre vendo aí os capítulos recentes, né? Uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? O que saiu recentemente, o que anda acontecendo e o último capítulo, hein? Olha, vou falar mesmo, se não quer spoiler aí, pula o vídeo ou não assiste, mas eu vou falar, hein? Porque olha, a Ada ou Ada, não sei como é que se pronuncia o nome dela, acho que seria a Ada mesmo Ela basicamente, tipo, reescreveu a realidade Colocando, meio que alterando, na verdade, a memória de todos de Konoha Menos da Sarada, pelo jeito Mas, tipo, ainda assim é uma coisa muito grande que ela fez, sabe? Porque ela tem uma parte do deus Otsutsuki, né? Que basicamente, nossa, ela é a Ada Dá a entender que ela seja, tipo, a feiticeira escarlate de Boruto, sabe? Com seus poderes incrivelmente poderosos, assim E fazendo loucuras, né? É, eu realmente fiquei muito surpreso Porque eu não esperava que, talvez Aquela coisa lá Tipo, vou dizer assim, aquela suposta introdução Lá do Na Era do Kawaki, falando que a Era dos Ninjas tinha acabado Ou algo assim E que o Naruto tava morto O dele mais velho, do Boruto também mais velho Lutando Tipo, eu não esperava que iria, talvez, chegar naquele ponto A partir de uma história reescrita Por uma personagem como a Ada, sabe? Aquela personagem que eu acho que Acho que quase ninguém dava muita coisa, assim, por ela Mas que, pelo jeito, ela é muito forte Eu não sei exatamente o nível de poder dela Quer dizer, é muito grande, né? Só ela reparou o que ela acabou de fazer Mas eu digo assim, não sei se ela, talvez, tivesse demonstrado outras habilidades Não sei se ela chegou a lutar, de fato Em algum momento Mas, assim, me surpreendi Fiquei muito curioso Por que ela querer se realizar os desejos do Kawaki? Por que os desejos dele? Nesse ponto eu não entendi Não aprofundei ainda nesse ponto da personagem Mas que realmente foi uma loucura, assim Tudo o que aconteceu Realmente foi, hein? Não esperava que fosse pra esse rumo Mas achei legal Achei uma ideia Talvez, assim, super diferente Mas inesperada, sabe? Por isso que eu achei bem legal Mas, bom, vamos ver, né? Justamente porque eu fico pensando O que eles vão falar aqui Uma música sobre o Boruto E a Himawari Onde diz, ou seja, a destruição em Konoha Bom, na Thumb O Naruto está com aquela bandana Que não era do Sasuke E com o jogão ativado E a Himawari Parece só a Himawari normal Bom, vamos ver, né? Estou realmente curioso para ver O que o Max vai trazer aqui nessa música Eu não consigo nem imaginar, sabe? A partir desse título, nem nada Então veremos em 3, 2, 1 E já Preciso proteger todos que eu amo 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 Tenho entendido todo esse medo Mas sei que poder traindo é só eu mesmo Apesar de ter sumido o meu chefe O meu jeito ninja eu nunca esqueço Não consigo mais me livrar Do futuro que me esperar Mas prometo que nunca mais vou falhar Se você caber o destino E a marca que carregou no amor A causa de isso É a marca do Karma Não era do Momoshiki? Nunca lembro o nome exatamente do Zutsutsuki Só da Kaguya Ah, não é que ele tinha se sacrificado, né? Era algo assim? Não é exatamente Mas o que eu vi há um tempo atrás Sobre isso totalmente sacrificar Acho que é Provavelmente Tipo, a música que se referir A este ponto Mas não tenho certeza também Ok, eu sou Nichi Cantando como Himawari Nossa, eu tenho muitas expectativas Da Himawari No futuro da obra Eu gostei muito desse refrão Vou comentar depois Pra proteger com honrar Eu fiz essa escolha Porque eu sempre vou ser um ninja Eu não vou falhar Eu não vou deixar Lutarei não só por mim Preciso me redimir Prova pro mundo inteiro Ninja Jamais irá desistir Um areu Usa o maqui Serei o ninja mais forte Quero os proteger Pra que possam voltar pra casa E lhes surpreender Ver os gifos subestimadas O fogo do fogo nunca se apague O muro de Himawari Não há quem nos pare Eu peguei a referência ali, hein? Já não importa a dor E vou me propor Se precise eu morrer Só estou pronto Pra proteger com honrar Pra proteger com honrar Aumentar em minha força É a vontade da falhar Pra proteger com honrar Pra proteger com honrar Porque eu sempre vou ser ninja Hum... Ok... Enfim... Bom, eu gostei bastante dessa música Sabe uma coisa que eu preciso muito comentar? É que esse refrão Eu gostei muito dele E ele me passa, assim... Uma vibe totalmente oposta Da letra Desculpa Enfim, enquanto a letra Me passa, assim, mais uma coisa Tipo, de determinação Só que talvez Sim, uma determinação Mais puxada Não diria assim Pro lado triste Falando da letra, né? Não da música no geral Da letra apenas Não diria assim Puxada pro lado triste Mas... Assim... Hum... Dá sim uma ideia De algo mais... Com mais peso, sabe? Não só aquela determinação Assim... Super de boa Que a gente vê em algumas músicas E tal E sim uma determinação Assim com... Com mais peso Uma determinação No caso Acho que eu cortei a palavra, né? Uma determinação Com mais peso Assim mesmo Mas a música Me passa muito Uma ideia totalmente oposta A música me passa Principalmente no refrão A ideia de uma música Mais animada De uma música Que... Assim... A ideia de uma música Mais divertida, sabe? E eu gostei muito disso Combina A ideia que a letra Me passa Para o que A vibe da música De modo geral Me passa? Não Mas ficou legal? Muito, hein? Poxa É porque O refrão É... Nossa Muito divertido, sabe? Parece que não se encaixa Com o tema Mas que eu também Pra uma música Poxa Eu fiquei muito surpreso, sabe? Porque normalmente Eu gosto assim Das coisas estarem Sempre ornando, sabe? Tipo Do que a letra Tá passando Ornar com a vibe Da música no geral Aqui isso não acontece Mas eu achei isso Muito legal aqui Sabe? Poxa Eu gostei bastante Gostei muito Meu coração Essa música Pelo que se refere Se refere realmente Ao fato ali Do... Do... Do Boruto se sacrificar Eu não lembro assim Exatamente Por que ele se sacrifica Era porque não tinha Um dos Otsutsuki Dentro dele Eu acho que sim Eu não lembro qual era O único Otsutsuki Que eu lembro assim Sempre o nome É a Kaguya Mas eu sei que tem O Ishiki Tem o Kinshiki Tem o Momoshiki Tinha mais Não tinha? Acho que tinha sim Enfim O único que eu lembro É a Kaguya Então eu não lembro assim Exatamente Qual o Otsutsuki Que tava ali Acho que preso Nele A partir da Na era da marca Do Karma Na mão dele Eu acho que era E a Himawari Aqui na música Eu não entendi Que ela tá aqui Mas por Estar mesmo Sabe? Tipo É porque a Himawari Uma coisa que Eu quero muito Que tenha um time skip Relativamente grande Em Boruto É justamente Pra Himawari Amadurecer Porque ela é tão pequenininha E eu vejo assim Que tipo Tem algumas coisas ali Igual aconteceu Em um outro capítulo Que eu lembro Falando Que um outro personagem Lá Sei lá quem era Mas falando dela Acho que tinha alguma coisa Dentro dela Algo assim E poxa Ela é tão pequenininha Tão novinha Parece que estão botando A personagem assim Com coisa demais Pra uma personagem Da idade de idade Então eu quero muito Que tenha um time skip Pra músicas assim Por exemplo Fazerem ainda mais sentido Com a personagem Claro Eu sei que ali A música fala Sobre o personagem Ficar Tipo Ah Mais sorte Tal Igual eu já vi Outras músicas Falaram sobre Mas eu quero dizer Que tipo Na minha cabeça Sei lá Talvez seja Porque eu não olhei O anime Eu não tenha lido O mangá ainda Mas parece que não A Himawari A Himawari tem Né Fiquei curioso Agora Nossa A Himawari Tem 10 Eu achei Que ela tinha Que ela era Mais nova Então o Boruto Então o Boruto Tem o que 14 Eu acho Boruto Tem 15 É 1 É Eu acho que o Boruto Tem 15 Pelo que eu vi aqui Eu acho Não sei Mas se eu pesquisar Diretamente Nada que ficar nessa De eu acho Idade Boruto Ok O Boruto No filme Deixa eu ver É No filme Ele tem Entre 11 E 13 Mas eu quero saber No mangá No mangá Boruto Não sei Aqui Tá dizendo Que o Boruto Tem entre 12 e 13 Só É por isso que eu quero Muito o Time Skipper Porque parece que as coisas Não mordam Sabe E por isso mesmo Que eu tava falando ali Da Himawari Parece que ela Tipo coloca Mais uma música Tipo Ah Pra colocar Não tô dizendo Que eu não tenha gostado Porque eu gostei Bastante da música Inclusive Vai pra uma empresa De músicas favoritas Mas digo assim Que parece que Eu Eu Não vejo Tanto sentido Colocar a personagem Assim Em músicas assim Talvez sim Quem leu o mangá Ou assistiu o anime Talvez Descobriu ali Algo sobre ela Que faça muito sentido De ter ela aqui Mas Pra mim Não faz tanto sentido Assim Ela ainda Aparecer em músicas Assim Acho legal Acho Porque já vai Trazendo a personagem Assim Mais pra perto A gente vai ficando Mais familiarizado Com a Himawari Mas Mas Ainda assim Sei lá Ela é tão novinha Eu espero muito Que tenha um bom Timescape Mesmo Mas gostei muito Da música Poxa Foi uma música boa E que eu realmente Acho que pelo jeito Se trata ali Da questão do sacrifício Do Naruto Eu não lembro Do Naruto Não Do Boruto Eu não lembro Exatamente o contexto Do sacrifício Mas Eu sabia que o Boruto Ele sacrificava Nem sei como ele voltou Na verdade Mas enfim Então o vídeo foi Esse link do vídeo original Vai estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau